Passion Passion Carro Mendes, agora aqui na Top Class Veículos Multimarcas Porque eu estou no bairro Saguassu Na verdade estou na Padre Antônio Vigueira Na loja que está há mais de 16 anos no mercado Oferecendo as melhores ofertas em seminovos pra você Vale a pena você vir para a Top Class Veículos Multimarcas Afinal de contas, o pacote de ofertas pra começar 2019 E está incrível aqui na loja Olha só a primeira oferta Eu tenho pra você, aqui na Top Class Veículos Multimarcas Este Kigasol EX 1.6 Ele é completão Está bem calçado de pneus O ano dele é 2011 por R$ 36.800 Apenas R$ 36.800 e mais Aqui o seu seminovos na troca Vai receber a melhor avaliação no mercado Quer mais? Ele vai pra você com IPVA Mais transferência na faixa Isto mesmo, você não gasta nada Vai com IPVA Mais transferência Então não perde a oportunidade Manda mensagem agora para o WhatsApp Que está na sua tela E entre em contato agora com a equipe de vendas Da Top Class Veículos Multimarcas Mais uma super oferta Fica de Palio Atractive Este é 1.0 Está bem calçado de pneus Com apenas 59 mil quilômetros rodados Por R$ 16.800 R$ 16.800 Vale a pena vir conferir Por R$ 12.900 Apenas R$ 12.900 e mais Vai pra você Com IPVA Mais transferência na faixa Então não perde a oportunidade Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp Que está na sua tela Afinal de contas A Top Class Veículos Multimarcas Preparou um pacote de ofertas incríveis Para que você comece 2019 Trocando de carro Mas trocando aqui